Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser abertura de caixa da Hiroshima Campanha 1 de 2021. Está aqui minha caixinha recheada de vestidos lindos e de lançamentos também, tá bom? Vou mostrar com detalhes para vocês. E antes eu vou conversar com vocês um pouquinho, tá? Prometo que eu não vou demorar, tá bom? O que acontece, gente? Eu vi um comentário de uma pessoa falando o meu nome que eu estava fazendo propaganda enganosa. Gente, nunca que eu faria isso. Quem me acompanha aqui, quem gosta de mim, sabe realmente o que eu transmito nos meus vídeos, que é a minha sinceridade. Eu jamais, né, vou fazer propaganda enganosa para vocês. Porque o que eu não quero para mim, gente, eu não quero para vocês. Eu mostro para vocês as peças de acordo com o que elas vêm na minha caixa. Se elas vêm ok, né, perfeitinhas, sem defeito, maravilha. Agora se vim é, gente, com defeito, com tecido assim fino, eu sempre falo. Nunca aconteceu assim de as peças vêm assim com defeito, né? Mas se vim é, gente, eu vou falar com certeza, entendeu? O que acontece? Às vezes eu mostro o vestido aqui para vocês, ele é com uma qualidade excelente, mas vocês compram e ele não vê na mesma qualidade. Isso não é culpa minha, e sim da empresa, né? De quem fabrica aquela peça, entendeu, gente? Então, essa pessoa tem que rever, né, as palavras dela aí, não sair comentando qualquer coisa, porque pode magoar as pessoas. A gente não pode, né, gente, estar julgando as pessoas. Não, não é assim. Porque se me acompanhasse aqui de verdade, saberia da minha sinceridade, que eu nunca menti para vocês sobre as qualidades dos estilos das peças. Porque, gente, eu quero sempre passar o melhor para vocês. O intuito desse canal é ajudar de alguma forma. Faço com muito carinho, gente, e sempre passo a minha sinceridade para vocês. Jamais, né, vou fazer propaganda enganosa de jeito nenhum, porque isso, gente, né, é muito errado. Deus não se agrada também. Então, né, é chato a gente ter que ler esse tipo de comentário, né, das pessoas saírem aí julgando. Mas eu queria, gente, falar para vocês isso aí, né, porque vai acontecer, né, gente, que está aqui na rede social. Vai ter comentários, assim, que podem interestecer a gente. Mas o importante é que eu sei que eu não faço isso. Quem me conhece, quem me acompanha aqui sabe que eu não faço isso. Então, isso é importante, né. Se essa pessoa está vendo o vídeo, né, que ela venha rever as suas palavras, porque isso não se faz, né, gente. A gente está julgando as pessoas aí, né, dizendo que eu estou fazendo propaganda enganosa, porque é uma coisa muito séria, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Eu agradeço de coração o carinho de vocês que sempre estão aqui, que gostam de mim, né, e sabem da minha sinceridade que eu sempre passo para vocês. Isso é o que importa, né, e é muito gratificante ter vocês aqui pertinho de mim, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês o que veio na minha caixa, sem mais demora. Já abri aqui a caixa, gente, para facilitar, né. Olha, veio esse aparador de porta aqui. Esse bloco de lixas, tá, que é quatro em um. Aqui, gente, é aquela forma da promoção, né, para nós revendedoras. Depois eu vou mostrar para vocês com detalhes. E vamos para os vestidos, recheadinho aqui, ó. Veio esse vestido em malha ribana, no tamanho G, tá? Olha que cor mais linda. Esse aqui da mesma cliente, no tamanho G, ele é em jersey acetinado. Eu pedi esse aqui, gente, para fazer tal mãe, tal filha, tá? Esse aqui, ó, no tamanho P, ele é em jersey acetinado. Olha que estampa linda. Pedido de cliente, esse vestido longo, da coleção da Aline Barros, no tamanho M, em jersey acetinado. E esse aqui foi o da minha filha, pedi no tamanho 12. Esse aqui, gente, modelo tubinho, em malha crepe, eu acho, com elanca, no tamanho G. E esse aqui da coleção da Aline Barros, em jersey acetinado, no tamanho G. Olha que lindo. E aqui é um adesivo de pássaros. Agora eu vou estar abrindo as peças para mostrar para vocês. E o primeiro vestido, gente, é esse aqui, ó, em malha ribana, comprimento básico, tá? Ele é no tamanho G. Gente, idêntico ao do catálogo, tá? Eu achei essa ribana aqui muito boa. Melhor do que um vestido que eu tenho aqui. Essa aqui parece ser mais grossa. E eu já coloquei a fita aqui para medir para vocês. Olha, dá para vocês ver que ele modela o corpo, né? A cintura é menor, dá 82 centímetros, tá? E aqui no quadril, gente, dá 92 centímetros. Para vocês terem uma noção aí do tamanho G. E no comprimento dele, deu 90 centímetros, tá bom? Muito lindo, gente, essa cor, né? É um rosê com preto. Olha aqui o detalhe dele aqui. Do pescoço, né? A golinha, a manguinha cavada. Aí tem esse detalhe aqui preto. Lindo, lindo, gente, ó. Malha ribana muito boa, tá? Eu achei ela bem encorpadinha. E ela tem uma ótima elasticidade, tá? Não tem costura atrás. Na parte de trás, só vai ter a faixa preta aqui e o resto tudo rosinha, né? Um rosê. Muito lindo, gente. Eu super recomendo para vocês. E ele foi baratinho, né? E esse vestidinho aqui, gente, no tamanho G. Ele é no comprimento básico, tá? Coloquei a fita para medir. Na cintura deu 83 centímetros. E no comprimento dele, no tamanho, né? Dá 89, tá? Para vocês terem uma noção aí do G. Só que, gente, ó. Ele é lindo, né? Lançamento dessa campanha 1 e 2 de 2021. Só que ele veio, assim, com o verde mais apagado. No catálogo tá um verde bem, né? Forte. Eu vou até colocar uma fotinha aí do lado para vocês. Mas veio um verde desbotadinho, sabe? Tipo queimado do sol. Não sei se vai dar para vocês perceber aí no vídeo, né? Ó, aí ele tem cor preta, verde e beige. Essa parte do beige aqui, ó. Ela tem mais transparência, tá? Só que é um jersey acetinado daquele do toque macio, né? Brilhoso. Ele é bem lindinho. Olha só. Atrás ele não tem costura no meio. Gente, olha a perfeição desse vestido. Coleção da Aline Barros em jersey acetinado com tule. Eu vi, né, na irmã Magui e ficou lindíssimo nela, gente. Olha que perfeição. Esse aqui é o tamanho G, tá? Na cintura tem 80 centímetros e no comprimento dele, gente, tem 1 metro e 4 centímetros, tá? Gente, perfeito esse vestido. Super recomendo para vocês. Um jersey acetinado, né, bem macio, com toque macio, idêntico ao do catálogo. Gente, que perfeição é esse vestido. Olha aqui, ó. Essa parte, né, do decote é tule. Tem tule, né? O decote dele é redondo, manguinha curta. Olha a estampa dele, gente. Perfeita, né? E aqui, ó. Ele tem o babadinho. Que é um charme, né? Esses babadinhos assim. Esse jersey acetinado aqui, gente, tem um toque bem macio, viu? Bem macio mesmo. Olha, ele não tem costura atrás. Só na parte do babado, tá? A costura dele. Lindíssimo, gente. Nossa, que vestido perfeito. Olha a estampa dele. Bem viva, né? Esse detalhe e tudo aqui, ó, dá todo um charme. Elasticidade, gente. Ele tem, mas pouca, tá? Perfeito. Super recomendo pra vocês. Gente, e a perfeição desse vestido aqui. Também é lançamento dessa nova campanha 1, né? Gente, perfeito. Ele é malha crepe com elanca, tá? Olha só. Na cintura, gente, é menor. E o quadril é maior, tá? Na cintura deu 82 centímetros. E no quadril dele deu 96 centímetros. E ele tem 1 metro, tá? O tamanho dele. Gente, essa malha crepe aqui, ela é bem encorpada. É daquela áspera, tá? Tem uma leve transparência contra a luz, tá bom? E ela tem elasticidade. Mas é um crepe assim, encorpado. Eu recomendo pra vocês, tá bom? Muito bom mesmo. Olha, gente. Idêntico ao do catálogo, né? Olha que cor mais linda, mais viva, né? Ele é no clássico. Esse aqui é o tamanho G. Olha só. Que cor mais viva, gente. As flores. Bem viva, do jeito que vocês estão vendo aí. E ele não tem costura atrás, viu? Melhor ainda, né? Essa parte aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, é um elanca. Eu acho que é elanca, gente. E é o bolso dele aqui, ó. É forrado, tá? Aí ele tem esse decote aqui, ó. Que é bem charmoso, né? Bem diferente. Vê. Olha que lindo, gente. Muito lindo. Perfeito. Super recomendo pra vocês. Tem uma costura aqui, ó. Uma costura aqui. A parte de trás é toda estampada. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. E é de cliente nova. Estou super satisfeita, gente, com esses dois vestidos que eu mostrei pra vocês. Que é de cliente nova. Com certeza ela vai gostar da qualidade, né? Dos tecidos. Porque eu amei. Recomendo muito pra vocês, tá bom? Diga aí se vocês gostaram. Agora vamos para o próximo. Resolvi mostrar aqui a parte de trás, gente. Porque, ó. A manguinha é toda pretinha. Sem estampa, tá? E aqui é todo estampadinho. Pra vocês que querem comprar ele, né? Olha só. Que perfeito, gente. Maravilhoso. Gente, olha a perfeição desse vestido aqui. Coleção Aline Barros. Nessa estampa linda, gente. Que veio vários modelinhos nessa estampa aqui, né? Isso aqui é o longo. Olha só que lindo. Tamanho M, tá? Em jersey acetinado. Bem encorpado esse jersey, viu, gente? Só que ele é daquele mais áspero, tá? Olha a manguinha dele. Manguinha tipo flare. É uma manguinha mais curta. O decote quadrado, gente. Que tá na moda, né? Tá usando agora. Muito lindo. O busto dele é forrado, tá? Perfeito, gente. Esse vestido. Ele tem uma costura aqui, ó. Tá vendo? Na cintura, a gente deu 82 centímetros. O tamanho M, tá? E no comprimento dele, que é um longo, deu 1 metro e 43 centímetros, tá bom? Gente, muito lindo esse vestido, viu? Minha cliente com certeza vai amar. Olha a saia dele. É bem godê. Deixa eu afastar aqui pra vocês. Tá vendo? Lindo, 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 gente. Olha a estampa bem viva. Idêntica ao do catálogo, né? É um azul. Com as cordinhas verde, branca. Lindo. Tem a costura na parte da saia. Olha, por dentro já é branquinho. Eu acho que não vai ter transparência esse vestido, gente. Porque quando vem assim, ó. É difícil ter transparência. E com esse... Com a saia dele é bem godê, né? Tem bastante pano. Então, vai ficar um caimento muito bonito no corpo. Deixa eu aproximar o Gerser aqui, ó. De perto aí pra vocês. Olha só. Bem encorpadinho, viu? Eu amei esse vestido, gente. E aí, o que vocês acharam dele? Lindo, lindo, lindo. Com esse decote quadrado, né? Bem charmosinho, gente. Olha só. Nossa, que perfeição esse vestido. Muito lindo. Me conta aí se vocês gostaram. A manguinha dele, gente, é curtinho. Tá bem curtinho mesmo. Atrás é todo estampado. Tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês o meu e o da minha filha. Olha a fofura, gente, desse vestido. Que perfeição. Eu comprei pra fazer tal mãe e tal filha. Mas, gente, estou triste. Porque o vestido ele veio com as manchas brancas. Eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que é defeito do tecido. Na hora de fazer lá, a tinta não pegou. Não sei, gente. E esse aqui é o tamanho 12. Minha filha tem 7 anos, gente. Olha. O tamanho 12, bem pequeno. A Hiroshima tem que aumentar esses tamanhos. Porque é muito pequeno, gente. O tamanho 12. Olha só. Esse aqui é o tamanho 12, gente. Na cintura, eu medi. Deixa eu ver. Agora já esqueci. Mas, no comprimento dele, no tamanho. Pra vocês terem uma noção de quando for pedir. Dá 72,5 cm. Tá bom? E na cintura, eu lembrei. Dá 58 cm. Tá? E ele tem elástico na cintura. Mas, eu vou te mostrar as manchinhas dele. Aí, tem a manguinha flare, né? Eu achei essa manguinha aqui maior do que a outra. Não sei se é impressão minha. Aí, ele tem essa aberturinha aqui. Que vem com os cordãozinhos. Pra gente dar um lacinho. Gente. Gersi acetinato. Diferente dos outros que eu já conheço. Tá? Fino. Né? Parece, sim, com elanca. Que nem as meninas estavam falando aí. E, realmente, parece. Gente. Uma cor muito linda, né? Esse quadriculado aqui. Um xadrez. Um rosê. É... Puxado pro marrom. Né? Só... Olha aqui, gente. Tá pra vocês verem. Tá vendo no vídeo? Essa aqui. Uma manchinha. Veio outra manchinha aqui. E veio outra manchinha aqui. Agora, me explica, gente. Como é que faz? Né? Minha filha tava super ansiosa por esse vestido. Aí, atrás, ó. Ele tem a costura no meio, tá? Eu nem olhei na parte de trás que tem mancha. Mas, essas manchas aqui, ó. Tá bem visível. Dá pra ver, ó. Tá vendo? Eu não sei o que eu vou fazer. Porque aqui não faz troca, né? Só faz devolução. Isso aí, ou foi erro deles, assim, na hora de fazer o vestido, né? Essa parte aqui que manchou, não pegou a tinta, infelizmente. Mas, ele é muito lindo, gente. Bem delicadinho, tá? Só que é um jersey, assim, mais fininho. Deixa eu mostrar agora o meu pra vocês. Gente, olha a delicadeza desse vestido. Meu Deus. Que lindo. Olha, ele tem um metro, tá? O total dele. Coloquei aqui a fita. E na cintura, 72 centímetros, tá? Ele é o tamanho P. Mas, gente... Ele também veio com algumas manchinhas. Olhando bem. Será que é defeito do tecido? Ou é a estampa mesmo que vem com essas manchinhas, gente? Vocês que comprou, por favor. Olha aí seus vestidos. Comenta aqui, tá? Nos comentários, pra mim tirar essa dúvida. Porque eu não sei, né? O meu veio com as manchinhas, assim, pequenininha. Mas a minha filha veio com as manchas, assim, mais visível, né? Mas, gente, ele não deixa de ser lindo, tá? Só que é aquele jersey acetinado, gente, fininho, tá? Que ele deve repuxar. Tem que ter cuidado. Se não enganchar aqui, gente, ele repuxa. E sim, ele tem transparência. Dá pra vocês verem, ó. A etiqueta aqui, ó. Só que ele é bem godê. Eu acho que não vai ficar. Só usar um shortinho por debaixo. Que dá tudo certo. Mas, ó. Deixa eu procurar a manchinha aqui pra vocês aqui, ó. Ó. Tá vendo? Veio essa manchinha aqui. E ele tem uma saia bem godê. Eu acho que no meu não vai mostrar, né? Essa manchinha. Aqui a parte do busto dele. Não tem forro, viu, gente? Não é forrado. Deveria ser. Por ele ser um jersey mais fino. Aí ele tem a golinha, né? Redonda. Essa parte preta. Essa parte vem os botões, né? Olha aqui. A manguinha dele. Muito linda, gente. Uma costura aqui, ó. E vem essa linha preta até aqui embaixo. Muito linda. Ele vai ficar assim, ó. Bem godêzinho. Eu vou gravar pra vocês em outro vídeo, gente. Porque esse aqui vai ficar longo, né? E aí fica cansativo pra vocês assistirem. Só que ele tem bastante transparência, tá? Eu acho que aí hoje eu deveria, né? Colocar só um tipo de jersey acetinado. Porque eu já vendi jersey, gente, que é tão grosso, né? Tão excelente. Esse aqui é bem fininho. Pelo preço que eu paguei nele, gente. Esse jersey aqui tá bem fraquinho, viu? Sinceramente. Deixa eu virar a parte de trás pra vocês. E aqui na parte de trás é assim. Tá vendo? Só tem o detalhe preto aqui. Na gola aí, né? Costurinha. E a costura. Aí aqui, gente, ó. Olha só. Veio essa linha preta, né? Até aqui a costura. E aqui, ó. Já não veio nenhuma linha. Tá vendo que fica diferente? Deveria vir a linha preta aqui, né? Pra cobrir essa costura. E eu achei outra manchinha. Aqui, ó. Essa aqui tá bem fraquinha. Gente, tem um toque macio? Tem. É um toque bem gostoso. Só que é, assim, um jersey bem fino. Que eu acho que é daqueles que repuxa. Então, vamos ter cuidado, né? Eu amei, gente. Meu vestido. Amei muito, né? Se fosse mais encorpadinho, seria perfeito, né? Me diga aí o que vocês acharam. Coloquei aqui, gente, os dois. Olha que fofura que fica. A Tati comprou pra ela, né? E pras duas filhas dela. Ficou lindíssimo. Muito fofo. Mas eu vou ver o que eu vou fazer. Com o meu distribuidor. Se ele vai me dar um desconto por isso aqui. Porque como não faz troca, né? Faz devolução. Aí desconta meus 20%. Né? Que eu acho errado isso. Mas eu vou ver como é que eu vou fazer. Tá? Mas eu pretendo fazer um vídeo mostrando pra vocês. Né? Ele no corpo, tá? Aí vocês aguardam aí, tá bom? Porque aqui tá muito calor, gente. E hoje não vai dar tempo de fazer esse vídeo. Mas logo, logo tá aí no canal. E espero, gente, que vocês tenham gostado. Que eu tenha te ajudado de alguma forma, tá? Desculpa se o vídeo ficou muito grande. Só que eu achei necessário, né? Falar isso aí pra vocês. Tá bom? Deixa aqui seu comentário. Qual foi o vestido que você mais gostou. E se vocês compraram, gente, esse vestido, se veio com manchinha, gente, comenta aqui pra mim. Tá bom? Um beijo grande. Deus abençoe a sua vida, suas vendas. Fica com Deus e tchau, tchau. Tchau. Tchau.